Esse mundo é muito lindo, muito belo Olha que paisagem maravilhosa Aqui é no corte de cana galera O povo meu está cortando cana daquele lado de lá E aqui já cortaram, estão terminando ali E aqui é cana nova que já queimada de novo Está vendo? Que maravilha Feliz sexta-feira Primeira sexta-feira do mês de 2024 Que Deus abençoe todos e todas amigas e amigos Todos nós Com muita saúde, paz, alegria e Deus no coração Beleza meus amigos? Bom dia Estou feliz, estou com saúde galera Isso é que é importante, agradecer a Deus Obrigado Senhor por mais um dia E um abraço a todos que me seguem em todas as redes sociais Bom dia, bom dia, bom dia Feliz ano novo galera Feliz Natal Todo mundo já esqueceu, ninguém diz nada disso O ano entrou, acabou-se Depois que entra não tem mais Feliz Ano Novo Não tem mais Feliz Natal Não tem mais nada O ser humano está desse jeito Bom dia, um abraço a todos Fica com Deus Cuida, cuida Que hoje é sexta-feira e amanhã é sábado E depois é domingo e a semana está começando de novo Fica comenta só Fica comenta só Tchau.